E agora, olha quem vem chegando, um novo lutador, mais um estreante no nosso SuperCat. Red Redford é um lutador grunge. Você sabe, ele veio de Seattle, onde existem as bandas grunge, o movimento grunge, e ele participa. E ele vai lutar com Jerry Lynn. Aí está o Red Redford. SuperCat na manchete, a grande jogada. Bingão da cesta milionária, o Bingão do Caminhão. Aí o Início. Aí ele passa, já com o cotovelo de ferro. Campeonato e o Novo, ó. Aí saiu fora, bem bonito ali o Jarlene. Mas olha como ele perdeu, e fez, e fez, no rolê, no pião, no pião. Isso aí. É, o Red, ele chegou como, estava desligado, não queria nada com a luta. Você viu, chegou como, vai, vai. Já deu um tapa no rosto do Jerry, para poder irritar mais ainda o seu aniversário. Veja bem. Onde é o Trappes? E deu um Trappes bonito, bonito na parada. Para mostrar que com ele não tem coré-coré. Olha, tirou a calção. Oh, isso aqui é um espetáculo de família, meu. Olha, meu. Sem falta de educação. Ainda bem que ele está com outro calção. Ainda bem, né? Imagina só, um striptease, mano, dessa. Olha como ele vai. Realmente, está dominando o combate, hein, mano. Chegou desligado, né? Subiu, chegou como não queria nada com nada. É bem grunge mesmo. É, é bem grunge. Olha ele ali, ó. Jogou nas cordas. Passou por... Opa! Tomou, tomou. Tomou o contra-golpe, repare só. Olha! Puta fé no meio da cabeça. Foi o Taikendo. Já deu. Dá um troco fácil. Red, Red, pode. Ele assimila o golpe. É um lutador muito forte. Ela olhando para o cabo. Olha. Meu bem, sério. O que é que é isso? Aí, pegou de novo. Agora falta o fechamento, né? Hum, olha o topo direto. O meio do pescoço. Vai lá, usa as cordas e aí não pode, né? O juiz abriu o contágio ali. E por sinal, nem precisa para ele também, né, Valadar? Ali o Jerry. Ó. Opa! Eu vou não. O nosso Red Ford. Saiu fora. Saiu fora, bonito. Esquivou o do golpe. Pegou, levou nas cordas de novo, ó. Usa a mola. Bem. Caiu mal, hein? É, mas ali agora está na hora dele fazer o com o Saber de Espada, né? Ali, ó. Aí, já gritou lá, ó. É hora da... É hora de pranchar o adversário. Olha o que ele faz. Dá um barrão de costas e fecha pranchando na ponte. Na ponte. Demonstrando realmente que é um jogador que vai lutar. Exatamente. Parece o Moreto, né? Olha só. É, o cara do Moreto. Olha, olha. Aí está, Red Red Ford. O Moreto da WWF. Temporast seests. Temporê de seUCicione. Temporast seYourlyhce. Temporast seica oみfota. Temporast se você faz um jogo. Temporast sera um jogo.